Salve, salve galera do canal Top Sinuca, diretamente aqui de Alto Taquarei, cabelo do nosso amigo Torneio do nosso amigo Cabelo, galera, torneio do nosso amigo Cabelo aqui do Alto Taquarei Hoje dia 7 de novembro de 2020, aqui na mesa Marcelinho contra Marivaldo, mil reais aí na série, hein galera Aqui embaixo quantos? 6 Aqui é quem faz 7 primeiro, hein galera Aqui já tá 1 a 0 pro Marcelinho, pessoal, é quem faz 7 Já agradecer nossos parceiros aí, a PapaguaraFootBets.net e a Preset Diversões, beleza? É, o Marivaldo já passou uma bola ali que pode fazer muita falta pra ele depois Aqui pessoal, eles tão saindo com as bolas do outro lado, mas só que como tem uma mesa que o pessoal tá jogando Eu não vou pôr o tripelar pra atrapalhar eles, beleza? Beleza? E aí C certified crabsu E aí Obrigado. 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 Mas ele foi infeliz ali. Deu a branca aí empatando o jogo. Um a um quem faz sete mil reais. Grande Delcim. Grande Delcim. Aqui na mesa. Aqui na mesa. Bande Nelci Bande Nelci, mesa 3 Bande Nelci, mesa 3 Vai pro jogo, vai pro jogo Segue o jogo aqui no Taquari, galera Alto Taquari, Mato Grosso Organização nosso amigo André Cabelo Doido, doido, doido Aqui, doido Tá crescendo, tá crescendo Ui Tá crescendo, tá crescendo Aqui, doido, 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 doido É, devido a essa pandemia aí Muitos eventos foram adiados aí Nesse ano 2020 Mas com certeza galera 2021 aí vai tudo dar certo Vai voltar aos grandes eventos aí O canal top se nunca vai estar Então já deixa seu like aí Você que não é inscrito já se inscreve No canal, beleza? O canal top se nunca vai estar É, o Marivado jogou uma bola ali Arriscou muito, quase a bola não caiu E agora ele tem uma bola de fina Pra carregar a bola Passou a bola galera Olha só Passou a bola, considerou aí Marcelinho fazendo 2x1 Quem faz sete mil reais Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É, você é a população Bota 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 É, você é a população Bota 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 Obrigado 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 Hoje eu não vou beber mais não Estou tranquilo Só água agora Só água Só água Só água É, os parceiros aqui Querem pagar cerveja Mas hoje eu não estou com cerveja Calor demais aqui O negócio aqui é só hidratar Água gelada mesmo É, o Marivaldo infelizmente Ele não está conseguindo a colocação das brancas Pessoal, ele mata bem Mas na branca ele não está conseguindo a colocação boa E acaba forçando ele sempre a tentar uma defesa Mas se ele conseguir ajeitar Ele conseguiria fechar muitas partidas Muito mais fácil Olha aí O Marcelinho foi muito infeliz também na defesa Deixando para o Marivaldo Empatar o jogo, hein Marivaldo aqui que representa a cidade de Mineiros, galera Cidade de Mineiros, Goiás E o Marcelinho é representante aqui da cidade de Alto Taquari Canal Top Sinuca Sempre nos melhores eventos Tá top, tá show Valeu É, o Marcelinho quase segou a bola aí Boa noite Boa noite, boi, požo, boi, požo Passou a bola Mas acabou defendendo ainda Olha aí que bola Linda bola Podendo fechar ela Passou na veste O nosso amigo Marivaldo 3x2 Quem faz 7 mil reais O nosso amigo Marivaldo O nosso amigo Marivaldo Marivaldo Matando uma linda bola Fazendo 4x2 Saiu perdendo o jogo Acabou virando o jogo O Marcelinho já está no prejuízo Vamos ver O Marcelinho já está no prejuízo E aí O Marcelinho já está no prejuízo Vai Vai Maravil 5x2 O Marcelinho já está no prejuízo Tá no prejuízo É bom? Vou pegar Não é, não é, não é Ojen Você não prejuízo O que é isso? 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 O que é isso?